A Toyota vem trabalhando em uma nova transmissão automática para carros esportivos há mais de um ano. No início de 2022, o GR Yaris com dois pedais apareceu no Toyota Gazoo Rally Racing Challenge, realizado no Japão. Pouco depois de seu primeiro lançamento, a montadora anunciou planos para acelerar o desenvolvimento. Foi testado recentemente em setembro em um evento da série Super Taikyuu. Ainda não está disponível para compra, mas há que o Toyota sugere que valerá a pena esperar. Como parte da mesma entrevista à revista Toyota Times durante a qual ele sugeriu um renascimento do Celica, o presidente da empresa elogiou a próxima transmissão esportiva. Conhecido por seu nome oficial como transmissão automática direta, também conhecida como transmissão de dupla embreagem o novo DAT, será uma virada de jogo para as automáticas. No entanto, provavelmente não será lançado tão cedo, já que o ex-presidente CEO da Toyota disse que ainda existem muitos obstáculos. O ex-chefe continuou, Eu realmente quero que isso aconteça, e que muitas pessoas dirijam esses carros. Por exemplo, aqueles que dirigem apenas automáticos podem desfrutar do automobilismo. Eles podem experimentar os diferentes sons e a sensação de reduzir e aumentar a marcha. Há que o Toyota diz que está perdendo um tempo precioso sempre que muda de marcha no carro de corrida GR Yaris com transmissão manual. Mas isso não seria o caso com uma versão equipada com a transmissão automática direta. Com o DAT não há perda de tempo nas mudanças, e ele pode se concentrar na aceleração, frenagem e direção. É muito cedo para dizer se a Toyota pretende oferecer o DAT em outros modelos com o emblema GR. Para relembrar, o GR86 está opcionalmente disponível com caixa automática de 6 velocidades, enquanto o GR Corolla vem exclusivamente com pedal de embreagem. O GR Supra pode ser adquirido com uma transmissão de 8 marchas projetado pela ZF, mas adaptado para o cupê baseado no BMW Z4.